Hoje nós gostaríamos de ocupar esse tempo para compartilhar nossa perspectiva se pudermos, pois muitos de vocês estão manifestando obstáculos um tanto difíceis ou frustrantes para vocês nesta época. Alguns de vocês estão manifestando pequenos aborrecimentos enquanto outros sentem como se estão encarando desafios grandes e difíceis. Antes de tudo, nós gostaríamos recordá-los para respirar. Isso passará também como sempre passa. Nós os recordamos. Este ano, os ajudará a melhor manter sua fé e os ensinará como manifestar o que vocês desejam. Semelhante a uma criança aprendendo a andar, sempre há os altos e baixos. As crianças simplesmente não se levantam e andam, sem perder o equilíbrio de tempo em tempo. Mas cada vez que elas se levantam, aprendem melhor como manter esse equilíbrio e fortalecem seus músculos e reflexo para evitar cair na próxima vez. Vocês estão aumentando seus reflexos espirituais agora. Este é um padrão que vocês habitualmente têm manifestado por muitas, muitas vidas, e agora de uma vez só, vocês esperam nunca cair. Nós queremos focalizar sua atenção no porquê, vocês têm os sentimentos que têm nesta época. Sua realidade está lhes oferecendo muitas oportunidades para manter sua fé e manter sua vibração no meio do caos. Se refletirem, vocês descobrirão que em algumas circunstâncias vocês se deram muito bem. Vocês têm conseguido manter um foco forte no que vocês querem que seja o resultado final, sem sucumbir aos seus medos. Vocês estão começando a perceber a razão para tantas dessas experiências, simplificando, elas são uma oportunidade para vocês mostrarem como foram longe, ou quanto vocês mudaram. Entendam que não são as circunstâncias que se manifestam ao seu redor, que determinam se vocês mudaram, é a sua resposta a elas. É imperativo que vocês compreendam o que acabamos de compartilhar. Por favor, tirem um momento para realmente integrar esse ponto. Muitos de vocês estão se repreendendo pelas experiências desafiadoras que vocês têm atraído, pensando que vocês fizeram alguma coisa errada. Disso nós rimos, pois vocês não fizeram nada errado. Vocês atraem essas experiências para demonstrar sua capacidade de responder com fé, ao invés de medo. Esta é a marca da verdadeira mestria. Cabe a vocês manter seu foco constante em avançar para suas metas e desejos, ao invés de sentir a frustração de ainda não ter chegado lá. Vejam vocês, vocês agora estão estabelecendo a fundação para todas as possibilidades maravilhosas que estão para se manifestar em breve. Se vocês não tivessem tempo para construir essa fundação e aumentar sua capacidade de manter seu foco em seus desejos, ao invés de seus medos, vocês não teriam a plataforma necessária para sustentar as bênçãos maravilhosas que estão para vir. A época para a integração frequentemente é uma energia desafiadora porque é quando vocês são postos em teste para demonstrar tudo que vocês acabaram de aprender. Se vocês não tivessem qualquer tempo para praticar, vocês não estariam preparados para mudar para o próximo estágio quando a oportunidade se apresentasse. Quando vocês se sentem ficando frustrados com pequenas coisas sem importância e se veem não estando totalmente engajados no momento presente, saibam que essas duas coisas são uma, e são iguais. Vocês não podem conduzir sua realidade se vocês não estão presentes para alterá-la. Vocês estão progredindo em um ritmo maravilhoso, um que é perfeito para vocês. Se vocês se movessem rápido demais, vocês descobririam que não têm o apoio e os sistemas necessários instalados para receber tudo que vocês desejam nesta hora. Tudo virá na hora certa. Quando uma experiência se manifesta em sua realidade, ou grande ou pequena, olhem para ela como uma oportunidade de demonstrar suas habilidades melhoradas. Nós temos repetido isto, nós os encorajamos a sonhar grande, e vocês continuam a sonhar grande, mas ficam entristecidos pela discrepância entre o que vocês querem e o que vocês têm. Ter mais não deixará vocês mais felizes. Permitam a satisfação e gratidão pelas bênçãos que vocês têm manifestado com sucesso, preencherem seu interior, e ao fazerem isso, vocês descobrirão que sua estrutura mental assistirá a sua realidade novamente alterar e desabrochar de modos maravilhosos. Vocês não podem focalizar na falta e atrair abundância. Saibam que com cada situação desafiadora vocês podem escolher vê-la como uma oportunidade de demonstrar sua capacidade de ter a fé de que tudo funcionará para o seu bem maior. Cada um de vocês já tem muito pelo que ser grato, então permitam sua mente focalizar nessas bênçãos, e confiem no tudo que é. Permitam seus sonhos virem no tempo divino com confiança e acreditem que eles com certeza irão se manifestar, e só então vocês poderão realmente apreciá-los, e estejam abertos para receber as bênçãos deles. Então recordamos vocês de confiar, relaxar e respirar, pois nós lhes garantimos, tudo está exatamente como deveria estar. Nós esperamos que esta mensagem encontre aqueles de vocês que mais precisam dela. Em amor e luz, nós somos os guias angélicos. Em amor e luz, nós somos os guias angélicos.